Agora ainda falando de bichinhos, como você viu aí na reportagem, além de ótimos companheiros e bichinhos de estimação, os cães ajudam também os deficientes visuais. Guiam na hora de atravessar a rua, desviar de obstáculos e até a encontrar escadas e elevadores. Mas esses amigos fiéis não podem orientar os donos para sempre, viu? Isso porque os cachorros se aposentam também depois de 10 anos. E aí acaba sendo um período muito difícil, tanto para o animal quanto para as pessoas que dependem dele. Simon é um amigo do peito. Com a coleira especial presa ao corpo e treinado desde filhote para ser um cão-guia, o labrador de 9 anos é fiel companheiro deste radialista. Bom trabalho, né? O Simon me dá maior autonomia, maior velocidade, maior segurança ao ir e vir. E Simon ainda é poliglota. Todos os comandos são dados em inglês. Simon, é... Ok. Marcelo é outro que não sai de casa sem a companhia do cão-guia. Ele é o meu guia, meus olhos, ele é um complemento do meu corpo. Assim como Simon, Harley veio dos Estados Unidos. Para importar os cães, é preciso desembolsar entre 30 e 40 mil reais. E a fila de espera é longa. 4 mil deficientes visuais querem ajuda. No caso do Simon, a partir do ano que vem, ele não vai mais poder ajudar o Alberto nessa tarefa de cão-guia. É uma regra que existe e deve ser cumprida. Mesmo porque o Simon já apresenta problemas de saúde, é isso? Exatamente. A visão vai diminuindo, a audição também. E precisamos respeitar essa limitação imposta pela idade ao Simon. No Brasil, existem mais de um milhão de pessoas cegas. E o treinamento de cães-guias está apenas começando. Quanto mais cães sendo treinados no centro de treinamento no país, nós temos condição de baixar esses custos. A grande dúvida que fica agora é o que vai acontecer com o Simon. Depois de seis anos e meio de parceria, de cumplicidade, de companheirismo, seria impossível me desfazer do Simon. Vai continuar com a gente, descansando, curtindo a idade dele de idoso, enquanto um outro cão virá para substituir, para me guiar no dia a dia. Essa separação vai ser difícil, mas bacana. Fez bastante tempo o trabalho dele, né?